Música Bem-vindo ao programa que lhe coloca por dentro da participação de Angola na Expo Milão de 2015. Construído num espaço de 2.010 metros quadrados, o edifício do pavilhão de Angola expõe do resto do chão ao terraço o processo evolutivo dos alimentos angolanos, ou seja, apresenta comida angolana da semente ao prato. Música O pavilhão de Angola na Expo Milão 2015 exprime toda a intenção do tema escolhido. Angola educa e inova também através da tecnologia. A arquitetura do pavilhão reúne um ambiente que permite integrar os visitantes no estilo de vida angolano e, de forma híbrida, cria uma experiência fascinante que varia entre a realidade aumentada e sensorial através do tato. Música Da base até ao topo, a ideia é transmitir todo o processo gastronómico, que vai desde a semente até ao prato. O arquiteto António Gameiro e Paula Nascimento, vencedora do prémio Architecture for Women 2015, desenharam com maestria os traços culturais de uma Angola que se abre para o mundo. Decidimos abordar o tema segundo a ideia de que tudo começa pela semente e temos que chegar ao prato. Então, essa espiral que vai da semente ao prato levou-nos a pensar que também o argumento da exposição poderia ser visto nessa base, desde o resto de chão até o topo. E daí a concepção de que a área expositiva do pavilhão deveria estar do rechão ao terraço. E esta foi a ideia que fez com que nós pensássemos num edifício que respondesse então a este argumento. E começámos por ver a questão relacionada com o mar, de onde também vem a comida, e a terra, de onde podíamos ter então esta ideia da semente ao prato. Como tínhamos esses 2.010 metros quadrados e poderíamos subir até os 12 metros, então procurámos fazer um edifício que tivesse todo este argumento, toda esta questão, procurando trazer também um bocado daquilo que são os elementos escultóricos e culturais do país. Como temos a área expositiva e na área expositiva nós baseamos-nos muito no argumento com base no vídeo, então a parte expositiva teria que ser escura, então seriam paredes completamente opacas. E resolvemos colocar em toda a fachada do edifício esta parede dupla que permitia não só ter um elemento escultórico e cultural e também dar uma certa vivacidade ao edifício com estes elementos culturais que nós podemos ver na cultura chocórico, na cultura anganguela e buscando também alguns elementos de um tecido que nós conhecemos muito que é a samacaca. Na cozinha, Elsa Viana faz as delícias de todos os que se deslocam ao pavilhão. Aqui no restaurante do terceiro andar, a chefe de cozinha angolana fez uma demonstração daquilo a que chama cozinha de fusão. A confecção do creme de berinjela fumado congrega sabores angolanos com outros provenientes da Europa e também da Ásia. Eu tenho agora neste momento uma oportunidade única de fazer, não só de experimentar, mas de mostrar e dar a provar. Que é o caso desta berinjela que eu fumei, que nós em Angola não usamos a berinjela fumada. Todas as preparações levam muito tempo, requerem muita preparação, que nós chamamos na cozinha moderna de mise en place. Não é? Há muitos truques, há muitas maneiras de se fazer o mesmo prato, evidentemente, isso com todas as cozinhas. Mas a africana é particularmente morosa. Sinto-me muito orgulhosa, primeiro por ter sido selecionada e depois por poder mostrar e dizer ao resto do mundo, porque isto é uma feira universal, que os africanos e os angolanos em particular não comem só funge. De forma a prolongar a experiência gastronómica, foi construído um jardim e uma horta, onde os visitantes podem conhecer as plantações que dão origem a todo o processo. O projeto torna-se assim numa espécie dentro de câmara, para uma visão futurista de Angola, onde a agroindústria ganha relevo, um símbolo de independência, afirmação e autossustentabilidade. De facto, agora que a Expo foi inaugurada e conseguimos ver o conjunto de pavilhões, pensamos que conseguimos aqui fazer uma demonstração de força, uma demonstração de poder, de querer, e conseguimos, através das cores, dos elementos expositivos e do conjunto da obra, dar uma ideia do que, de facto, é o país. Conheça a seguir a história das realizações da Expo, que remonta há 164 anos, e veja como Angola tem sido representada neste que é o maior evento expositivo do mundo. Um evento sustentável, tecnológico e temático, focado nos seus visitantes, que, no contacto com os mais de 140 pavilhões expositivos, vivenciam experiências únicas sobre a tradição de povos de todo o mundo. É assim, a Expo Milão de 2015, a maior feira de intercâmbio mundial, que num espaço de um milhão de metros quadrados, junta mais de 147 países, para o maior acontecimento realizado no planeta sobre comida e nutrição. Desde o passado dia 1 de maio até 31 de outubro de 2015, ou seja, durante seis meses, será, em Milão, uma das cidades mais importantes da Itália, o país que realiza a Expo pela segunda vez, onde se confrontam as ideias e soluções acerca do tema Alimentar o Planeta, Energia para a Vida, um verdadeiro estímulo e promoção à criatividade e à inovação de todos os países participantes. Angola, que participa desta exposição universal pela sétima vez, escolheu o tema Alimentação e Cultura, Educar para Inovar, com a pretensão de apresentar ao mundo a riqueza, a diversidade cultural da gastronomia angolana e as tradições a ela associadas. Além de Angola, participam da Expo, este ano, 40 países africanos. No mundo, 870 milhões de pessoas passam fome e mais de 2 milhões de habitantes morrem em função de problemas de saúde causados por má alimentação e mais de 1 bilhão de toneladas de comida é desperdiçada todos os anos. A Expo Milão, que durante todo o evento prevê receber 15 milhões de italianos e mais 6 milhões de pessoas vindas de várias partes do mundo, será também um evento de reflexão e busca de soluções para garantir comida saudável para todos os povos, respeitando o planeta e o seu equilíbrio. Mais informações sobre a participação de Angola na Expo você acompanha nas próximas edições. Muito obrigado pela sua audiência. Até para a semana. Legenda Adriana Zanotto